Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma receita da Catinha. Você gosta de batata? Gente, hoje eu trago batata gratinada, que é muito simples de fazer e fica deliciosa. E para esta receita, eu separei aqui uma cebola, alho, orégano, molho de tomate e 10 batatas. Agora, se você está gostando deste vídeo, fique até o final, compartilha, comenta e se inscreva se você não é inscrito. E vai deixando aí aquele like bem legal para fortalecer o canal. Então, já coloquei a água para ferver e vamos cortar estas batatas. Eu vou cortar o meio, gente, com a casca. Agora, ela vai passar por um cozimento. Agora, não pode deixar cozinhar muito. Porque ela depois vai passar pela fritura. A água, gente, já está fervendo. Vou colocar um pouco de sal e colocar as batatas. Nossas batatas já estão quase cozidas. A gente utiliza um garfo para dar umas leves furadas para, quando a gente gratinar, absorver o tempero. Não precisa deixar ela amolecer muito, não. Vou escorrer para a gente gratinar. Gente, vou usar a margarina para gratinar as nossas batatas. Gente, vou utilizar aqui o alho. Vou deixar dourar esse alho. E vou colocar a cebola. Tem que deixar douradinho, viu, gente? Vou colocar o orégano. Gente, agora eu vou colocar as batatas. Eu vou colocar virada para gratinar primeiro a casca. Ela virada. Aí a gente deixa em fogo médio, para gratinar. Gratinou de um lado. A gente coloca, vai virando, para poder gratinar o outro lado. Gente, olha, eu já mudei de lado. Olha como está ficando. Agora eu vou colocar o molho de tomate. Vou colocar um pouco do molho de tomate. O choro aqui está muito bom. O choro aqui está muito bom. Daqui a pouco eu mostro a vocês o resultado. Gente, finalizando a nossa batata gratinada. O cheiro aqui está maravilhoso, gente. Eu já provei. Está muito gostoso. Faço de vocês aí, que eu tenho certeza que vocês irão se apaixonar. E agora, gente, para finalizar, eu vou colocar queijo parmesão e mostro a vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. E agora, gente, para finalizar, eu vou colocar queijo parmesão e mostro a vocês. E agora, gente, para finalizar, eu vou colocar queijo parmesão e mostro a vocês.